Sejam todos muito bem-vindos! Bora que tá só começando! Sejam todos muito bem-vindos! 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 Sejam todos 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 bem! Sejam todos bem-vindos! 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 Uma mordida, uma mordida, uma mordida de sua boquinha Tos cabelos, meus dientes, focado, crujante, rico pastel Fogo em suas pupilas, seu corpo destila tequila e miel Se Deus usou a manzana foi para morder Ah, 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 ai Dios, pequeno abrazadito está el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita que la marea está picadita y ta Uma mordida, uma mordida, uma mordida de sua boşita Uma mordida, uma mordida, uma mordida de sua boquita Teto o gita Teto o gita Teto o gita Imposible que te largues así Quédate aquí otro rato Vamos a mojar los labios Es que no ves que nos queremos Que nuestros corazones No les gusta estar a solas Que nos mata el sentimiento Y nos sobran las razones Que pasemos todas las municiones Tenemos la batalla Que aunque de tiempo dale Vamos a echar el resto Pero cambiemos el escenario Que no quiero pelear contigo Como la ves Vamos a cambiar de casa Vamos un mes de viaje Hablemos otro idioma Bésame aquí en la calle Por ti cruzo la tierra Lucho con mil leones Por ti hago lo que sea Nado con tiburones Vamos a hacernos una cena Una noche de pena Con una botella De mejor vino Vamos a abrirnos Y derribar todos los muros Con un mismo latido Vámonos al cine Leamos un libro Juntos de la mano Como dos locos Vamos de a poco Vamos a borrar todo el pasado Es que no es que nos queremos Que nuestros corazones No les gusta estar a solas Que nos mata el sentimiento Y nos sobran las razones Castemos todas las municiones Venemos la batalla Que aunque de tiempo dale Vamos a echar el resto Pero cambiemos el escenario Que no quiero pelear contigo Como la ves Vamos a cambiar de casa Vamos un mes de viaje Hablemos otro idioma Bésame aquí en la calle Por ti cruzo la tierra Lucho con mil leones Por ti hago lo que sea Nado con tiburones Vamos a cambiar de casa Vamos un mes de viaje Hablemos otro idioma Bésame aquí en la calle Por ti cruzo la tierra Lucho con mil leones Por ti hago lo que sea Nado con tiburones Tiburones Nado con 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 tiburones Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém Por las buenas soy buena Por las malas lo dudo No puedo perder el alma por tu desamor Pero no la razón Yo soy toda de ley Y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras El último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas Y me flores y me pidas Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mi me causes pena He tirado tus cadenas Y te dedico a esta ranchera Por ser el último adiós Por ser el último adiós Aunque vengas a implorarme A pedirme a suplicarme Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mi me causes pena Hoy yo tiro tus cadenas Y te dedico a esta ranchera Por ser el último adiós Como van a ser el último adiós Que te absuelva y te perdone Como van a ser el último adiós Como van a ser el último adiós E, obviamente, a DMC Por permitirnos estar aqui Grabando o vídeo E, pues nada, agradecimento a todos vocês Bye! Traigo en los bolsillos tanta soledad Desde que te fuiste no me queda más Que una foto gris y un triste sentimiento Lo que más lastima es tanta confusión En cada resquicio de mi corazón Conocer tu lado de mis pensamientos Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Aposté en la vida y me dejé ganar Te extraño Porque vi de mí tu recuerdo Te olvido Para cada minuto lo intento Te extraño Te extraño Porque vi de mí tu recuerdo Te olvido Para cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te amo Y te amo De nuevo Oh, 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 oh. He pedido tu hostal y de tu nada, y si no pidieras más valida, es que cuando se amas es demasiado. Amém. 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 Te extraño. Amém. 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 Lero, lara, lero, lero, yo vengo con cosa buena para mi pueblo, traigo sabor, traigo ese suelo, que alegra los corazones del mundo entero. Pra dolor, pra mal e amores Nada como o repique de meus tambores Que hay que tirarse a la calle, deixando atrás os problemas Que como dizia minha mãe, bailando todas as reglas Pégate um pouco mais, pegado aos tambores Olvida os demores, o tempo se nos vai Pégate um pouco mais, e move as caderas Toda a mí esta coisa boa, que a mí me pone mal Mueve as caderas, mocha chamorela Báilame ese ritmo, con sabor a plena Llegaré una festeca, pasta vellonera Para que te olvides de todas tus venas Esta noche quiero más, esta noche quiero fiesta O no habrá mágico volvendo, venga Unamos los corazones, todos somos multicolores Pégate um pouco mais, pegado aos tambores Olvida os demores, o tempo se nos vai Pégate um pouco mais, e move as caderas Toda a mí esta coisa boa, que a mí me pone mal Llega! Llega! E que vengan todos, com todo o amor, para nossos filhos, que vengan a paz, que vengan todos, a bailar minha vela, bem pegadinhos, como seu carinho. E que vengan rios de bondade, a todos os povos da terra, que nos podemos olvidar, que o amor, puro dinheiro, a mentira envenena, que como desea a minha mãe, bailando, tudo se arregla. Pégate um pouco mais, pegando os amores, olvida os temores, o tempo se nos vai, pégate um pouco mais, e mueve suas cadenas, mamita, coisa boa, que a mi me torne mal. E que vengan todos, com todo o amor, puro dinheiro, 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 Se inscreva no canal 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 Flotando Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tal vez Se inscreva no canal Tal vez Me sorprendió Yo me siento Al fin feliz Amor Sin dormir no Estando No Lo mejor de la Mi vida eres tú Papaman E que me importa o que eu vivi Se me regalan o futuro, não o quero sem ti Ai, não me digas, não Se escondas algo, dámelo Porque chegou a hora de estar comigo Pois o destino, assim o escreveu E esse amor, abrázame com ganas Se não é assim, talvez será amanhã Se estando juntos, meu mundo se chega à luz O melhor de minha vida é você Me vou de fiesta, se queres ir De Buenos Aires até Madrid E sem dormir, vamos acabar com París Te juro que jamais te vas arrepender Ai, não me digas, não Se escondas algo, dámelo Porque chegou a hora de estar comigo Pois o destino, assim o escreveu E esse amor, abrázame com ganas Se não é assim, talvez será amanhã Estando juntos, meu mundo se chega à luz O melhor de minha vida é você E em todos, meu mundo se chega à luz E aí, é isso aí É isso aí Venga, 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 seus manos arriba, venga, come on up Vamos lá, vem, 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 vem A ver como é que eu sou, como é meu filho Porque chegou a hora de estar comigo Este destino, assim o destino E esse amor, abrázame com ganas Se tudo é, talvez será amanhã Estando juntos, o mundo se queda de luz O melhor de minha vida é você O melhor de minha vida é você Sabes, 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 sabes Dame, dame, baby Come on now, chapa Muito carinho, muito amor Muito amor Échalo, obrigado E a mulher, afuera, venga, essa mão arriba, a mulher E a mulher, afuera, 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 afuera A mulher, afuera, 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 afuera E a mulher, afuera, afuera, afuera E a mulher, afuera, 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 afuera E a mulher, afuera, afuera, afuera E a mulher, afuera, 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 afuera E a mulher, afuera, 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 afuera E agora tem o gosto de apresentarles a a guitarra E a mulher, afuera, afuera E a mulher, afuera E a mulher, afuera e afuera Muita na vida que me envuelvo loco Tengo rechadita de la bomba Esa cosa linda, cosa mona Sube, sube, sube a la bomba Tengo um tempo, mira, intensamente Mi vida estava quedando Colgada, minha voz em cima Fue uma namorada, mira Guapas estão volando A roupa sigue bailando A luna, luna, gachuda Esa é a bomba Bum, bum, dándome de vuelta Bum, bum, otra vuelta Bum, bum, en cada esquina Negra, negra, negra A la vida, bum, bum Dándome de vuelta Bum, bum, otra vuelta Bum, bum, en cada esquina Marín, bum, bum, a la vida A la vida, bum, bum E essa primeira é a un fete Eu quero ver a mulher Onde está a mulher? Regálame uma bulla Regálame uma bulla a mulher E essa manita E essa manita E essa manita Com nós, seu coração e inicia Bum, bum, dándome de vuelta Bum, bum, outra vuelta Má, bum, bum, en cada esquina Nega da me para A la vida, a Bum, bum, bum E dándome de vuelta Bum, bum, otra vuelta Má, bum, bum, en cada esquina Marín, bum, bum, a la vida Vamos lá! Vamos lá! Inseñemos como que se pasa bien aqui señores Es una bebida que va cambiando tu vida Una gotita de nada te vuelve loca, loca y metida Se revisa con unas gotas de rosa y una aceituna La brosa que no caliente es esta bomba Cuévete mamita que me vuelvo loco Emborrachadita de la bomba estas Cosa linda, coisa mona, sube, sube que é a bomba Dando media vuelta, outra volta má De cada esquina, viña, dame má Dando media vuelta, outra volta má De cada esquina, mami, dame má De noche, movida, intensamente, mi vida te vas quedando Colgada, inofensiva, pura enamorada, mira Papá sale volando, la ropa sigue bailando Cada vez está, una luna, cada vez está Oye, vete, mamita, que me vuelvo loco Emborrachadita de la bomba, cosas lindas, cosas monas Sube, sube, que é a bomba Dando media vuelta Outra volta mais Cada esquina de nada mais Dando media volta Outra volta mais Cada esquina de nada mais Outra volta mais Outra volta mais Cada esquina de nada mais Outra volta mais Outra volta mais Cada esquina de nada mais Outra volta mais Cada esquina de nada mais Dando media volta Outra volta mais Cada esquina de nada mais Outra volta 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 Outra volta Outra volta mais 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 É a única coisa que eu sinto É a forma que ela compreende Ela é minha amada, ela é minha amiga Quando eu olho em suas olhos É a forma que eu sinto É a forma que eu sinto É a forma que eu quero ser Ela é o... Ela é o... Ela é a forma que eu sinto Ela é a forma que eu sinto Obrigada Amém. 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 Amém.